Estamos de volta ao vivo para toda a região. Olha só a situação, pessoal. Pais de alunos de uma creche em Rio Preto temem pelo fechamento da unidade. Pois é, que a Prefeitura disse que não vai mais repassar uma verba aí que ajuda a manter a escola. Vamos dar uma olhada. Luciana é mãe de uma das crianças que estudam na creche. Ela diz que a escola é ótima e teme pelo fechamento. Se fechar vai ser muito transtorno para todo mundo, porque muitas mães vão ter que sair de emprego, inclusive eu, para cuidar das minhas filhas. Vários pais estão revoltados com o anúncio do fechamento da creche Formosa no Jardim do Bosque, em Rio Preto. O local é administrado por uma igreja por meio de convênio com a Secretaria de Educação do município. Os pais e funcionários da Escola da Educação Infantil foram informados pela direção que as atividades serão interrompidas a partir de janeiro. Com faixas e cartazes, eles pedem o não fechamento da creche. Não fecha a nossa creche! Não fecha a nossa creche! Se ela fechar, além de desestruturar muitas famílias, outras famílias que estão na fila de espera também vão ser desestruturadas porque nós teremos que ser remanejados para outra creche. Sendo que, isso é ilusório dizer, uma vez que não tem vaga em outras creches. A Escola Formosa existe há 11 anos e atende mais de 180 crianças de até 5 anos de idade. Os pais estão se unindo, fazendo protestos, abaixo-assinados, cobrando soluções das autoridades. Isto para garantir o direito das crianças. A escola funciona em período integral e conta com 55 colaboradores, entre funcionários e estagiários. Segundo a direção, os recursos repassados pela Prefeitura são insuficientes para todos os gastos. E mensalmente, a igreja precisa colaborar com o dinheiro para manter o atendimento. Além de ações promovidas na unidade, como venda de pão para arrecadar recursos. Está todo mundo desesperado, porque todo mundo trabalhador, eu e minha esposa, a gente trabalha para fora. A minha filha tendo que sair da creche, um de nós dois vai ter que sair do serviço para cuidar da minha filha. Com o fim do convênio e, consequentemente, das vagas disponibilizadas por esta creche, a Prefeitura vai na contramão do que diz a Constituição. No começo deste ano letivo, o déficit nas creches de Rio Preto era de 1.057 vagas. Para o juiz da Vara da Infância e Juventude de Rio Preto, crianças até 5 anos têm direito do acesso às escolas e creches. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles são muito taxativos nesse direito à creche para a escola. E o juiz, nesse ponto, ele não tem muita margem de manobra para interpretação. A lei não condiciona, a lei simplesmente prescreve o direito e determina que o poder público efetive. Ou seja, é isso. Ponto final. A Prefeitura tem cumpre. A gente foi atrás de respostas. A Prefeitura de Rio Preto disse que o convênio com a instituição está em vigor e que a renovação é baseada no interesse da entidade. Ainda segundo a Prefeitura, todas as entidades que se encontram em situação regular já estão renovando os convênios com a Secretaria Municipal de Educação para 2017. No caso específico dessa creche que nós mostramos, a Secretaria disse que espera que a instituição consiga se regularizar para que haja renovação do convênio. A creche confirma um débito com o município e afirma que já está em negociação.